Oh Magui, eu sei que o amor não é chibariga Mas ignora tudo que eu sinto e fiz por ti Deus castiga, tu há pedido e joelhos no chão Eu lamento do meu coração, eu sei que não tá fácil Mas a vida vai melhorar, não te iludas com esses moços Que têm mestrado em mentira, fingem que são muito ricos Fazem claves no bairro pra te iludir Vale a pena eu, que divido-me um pouco contigo Fazes parte do meu agregado, não tenho muito Mas tenho emprego e amo pra te dar Esse mundo tá cheio de ilusão Os parecem, mas não são Se procuram, te postão Mas quando provarem Quando provarem Vai chorar E chorar